Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações. Pessoal, por favor, fiquem comigo até o final do vídeo, porque a notícia é boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então não saia daí para que você não perca nenhuma informação, combinado? Eu só vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal. Que bom, se você é novo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Por favor, coloque nos comentários quem for novo, para que eu possa te conhecer melhor e quem já é inscrito, coloca de que cidade você está falando, qual a sua cidade, qual o seu estado, para que a gente possa te conhecer também, tá certo? Bom, o meu nome é Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Então se você é novo, eu já te faço um convite especial. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês, aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, os servidores também, tá certo? E também não se esqueçam do nosso combinado. Entrou no vídeo? Solta aquele joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, tá certo? Bom, pessoal, no vídeo de hoje, neste vídeo em específico, eu vou trazer para você que não acredita no 14º, para você que ainda tem dúvidas, será que realmente o 14º pode se tornar uma realidade? É nesse vídeo que você vai matar todas essas curiosidades, vai tirar todas essas dúvidas, tá? Porque aqui eu vou trazer para vocês o pronunciamento em plenário do autor do projeto do 14º salário. Em plenário, hein, pessoal? Então isso é muito importante, isso é fruto do nosso trabalho. Então, para você que ainda tem dúvidas se o 14º pode ser pago, se o 14º pode ser aprovado, qual o valor que vai ser pago do 14º, eu trago aqui nesse vídeo, eu peço para que vocês fiquem comigo até o final, para não perder nenhuma informação, tá? Porque de extrema importância a gente estar unido, pessoal, a gente estar sempre antenado a tudo que está acontecendo. E eu peço a vocês, vamos continuar lutando, vamos continuar fazendo o nosso dever de casa, porque o dever de casa está dando resultado, graças a Deus. Está tendo uma proporção muito, mas muito grande, gente. Coisa nunca vista aqui no Brasil. E é por isso que eu continuo lutando diariamente, por isso que eu estou aqui no canal diariamente, trazendo as informações a vocês. E eu peço para que vocês acompanhem. Por quê? Se vocês ficarem meio desligados do canal, às vezes não assiste todos os vídeos, em determinado momento eu preciso da força de vocês, seja para cobrar um deputado ou para cobrar um senador, né, fazer aquela pressão popular. Então, por isso, a importância, neste momento, até que nós tenhamos a aprovação do 14º, você ficar ligadinho aqui no canal, tá certo? E ao final do vídeo, eu peço para que você compartilhe, leve a informação ao maior número de pessoas possível. Combinado, pessoal? Agora, eu vou colocar aqui para vocês, então, o vídeo do pronunciamento do autor do projeto do 14º em plenário, onde ele explica tudo o que aconteceu no dia de ontem, no dia de hoje, na reunião de hoje. Então, vocês vão ouvir, vocês vão poder ver com as palavras do deputado Pompeu de Matos, tá? Isso é muito importante, ele esteve na reunião de hoje e isso vai esclarecer todas as dúvidas que muitos de vocês ainda têm. Então, prestem atenção que eu vou colocar esse vídeo agora para vocês assistirem, tá certo? E bora, pessoal, vamos continuar lutando porque, com certeza, a vitória vai chegar, tá certo? Assistem aí! Acabou agora a pouco a reunião que fizemos na liderança do governo, com o deputado Sanderson, vice-líder do governo, com o capitão Alberto Neto, também vice-líder do governo, deputado Ricardo Silva, juntamente com o delegado, deputado, delegado Antônio Furtado. Lá estava o deputado Pablo Betigieri, que é o relator do projeto que trata do 14º salário, honrosamente da minha autoridade. E o projeto estava sendo discutido e foi discutido juntamente com a equipe econômica do governo. Lá estavam Vitor Diozeda, da Fazenda, Andrei Aurélio, também o Leonardo Bolin, secretário nacional da Previdência Social, Alex Fabiani, da Casa Civil, ou seja, um time de primeira, de linha de frente, para nós avançarmos nessa questão do projeto do 14º salário. O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, e agora está na Comissão de Finanças e Deputação. E o nosso desafio ali é encontrar fontes de financiamento, ou seja, fontes de receita, até porque isso significa um valor de 40, em torno de 40 bilhões. E o trabalho foi profírico, alviçareiro, generoso, sério, maduro, responsável. Então, avançamos significativamente, e o deputado Fábio Bettinger, que é o relator, na quarta-feira vai apresentar o seu relatório, fazendo os ajustes, as adequações, e o projeto, originalmente, será aprovado na forma que apresentei, por exemplo. Ou seja, vale o 14º salário por dois anos, 2021 e 2022, com pagamento no mínimo de um salário mínimo e, no máximo, dois salários mínimos, ou seja, todo o aposentado e pensionista vai receber, todos, só que quem ganha o mínimo recebe inteiro, e quem ganha mais de um mínimo vai receber proporcionalmente. E é justo que se faça, presidente. E a expectativa é que nós aprovemos, na quarta-feira, na semana que vem, o projeto, acredito que por unanimidade na CFT, e que possamos ir para a Comissão de Impulsão e Justiça o quanto antes, porque ali é terminativo, não precisa vir a plenário, e aí vai para o Senado. E eu não tenho dúvida que, aprovado no Senado, o presidente Bolsonaro vai sancionar, porque os aposentados merecem, precisam, nesse sentido, e têm direito. Foram 50, 60 milhões de brasileiros que receberam o cinto emergencial. 3 mil reais, 4, 5. Tem gente que recebeu 6 mil reais. Quem foi aposentado recebeu? Não. E quem botou a boia do prato, pão na mesa, em muitas casas, foi aposentado, aposentado, pensionista, pensionista, porque o filho desempregado, o neto sem renda, o voo e a avó pagaram a conta. O governo antecipou o 13º salário no ano passado para maio. Pagou em maio, não tinha em dezembro. Antecipou esse ano de novo. Pagou em maio, não vai ter agora em dezembro. Por isso, o 14º, presidente, é para fechar a conta. E esse valor que o aposentado, o pensionista vai receber, não vai para o banco, não vai ficar no colchão nem no travesseiro. Vai para gastar ali no mercadinho, para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o remédio, presidente. Para botar em dias conta do aposentado. É algo digno. Se tem alguém que merece nesse país, é o aposentado, aposentada, porque carregaram o Rio Grande nas costas, o Brasil nos ombros, e precisam respeito dessa hora. Vamos aprovar esse projeto, com certeza.